Estou acostumado com festa noturna, né? Mas é, meu amigo, mas também tem festa vespertina que é muito bacana. Quem foi conferir isso é a Cris. Cris, me diz aí, que festa que você está, colega? Amanhã rola o Sunset Beach Club com a Ivete Sangalo e convidados e você tem que estar preparado, porque essa festa promete abalar as estruturas da capital do estado. É normal a gente acompanhar festas Sunsets em Guarapari no verão, mas você resolveu fazer em Vitória e no inverno? Pois é. Primeiro eu fiz um acordo com o São Pedro, né? Porque até sexta que vem ia dar certo o sol direto, então seria um mico que pelo menos tivesse sol. Mas a ideia do Sunset Beach Club é porque pela primeira vez a gente está trazendo três DJs de fora, que é o DJ Tom, DJ Leopek e a Miss Cage, para estar junto numa festa com a Ivete e com o Tomate, que vão estar juntos também pela primeira vez. Então eu acho que vai ser uma festa que vai ficar na história aí. Apertura dos portões às 17 horas, aí já começam os DJs locais e a partir das 18 horas começam os DJs nacionais. E a Ivete está programada para 21 horas e Tomate às 23. E o encerramento está programado para uma hora da manhã. Ou seja, você tem que vir com um pique para curtir o Sunset Beach Club amanhã aqui na área verde do Álvares Cabral, porque você vai chegar, o sol vai estar se pondo, vai ser um visual maravilhoso e você vai sair, pode estar amanhecendo, né Cícero? Miguelzinho, me fala você, você prefere curtir balada em que horário? Um beijo e boas férias. Tchau! Se eu prefiro festa de noite, festa de tarde... Vou falar uma coisa, se a festa for boa, amiga, pode ser em qualquer horário. O importante é ser feliz e se jogar.